Olá galerinha, eu sou o pai André Luiz e a gente está cansado de alertar vocês a respeito tempo de resultado. É claro que todos nós queremos que o resultado aconteça rápido, que o milagre venha rápido, que a pessoa volte rápido, mas não é assim que funciona. Pode acontecer um dia, ou pode acontecer em um ano, é tudo no tempo e na hora dos espíritos. São eles que vão trabalhar, são eles que vão movimentar o universo, movimentar a cabeça da pessoa, convencer, obrigar e trazer essa pessoa de volta que você quer. Então você tem que ter fé e paciência. Galerinha, é extremamente importante que você sempre tome banho de descarrego, banho de fortalecimento, para que quando você for fazer as suas rezas, essas rezas possam ser escutadas pelos espíritos. Porque um corpo sujo vai rezar e não vai ser escutado. Então esse corpo tem que estar limpo, esse corpo tem que estar purificado. A gente vem falando direto isso para vocês. Tem que tomar banho de descarrego, banho de limpeza, para que vocês possam rezar e os espíritos escutarem. Tem que tomar banho de limpeza, descarrego, para que você possa fazer uma simpatia e essa simpatia dá certo. Você tem sempre que firmar o seu anjo da guarda, o seu orixá, o seu guia de cabeça, para que as coisas possam fluir positivamente para você. Então pare de ficar acreditando em lorota de pai e mãe de santo que diz que traz em 24 horas, que traz em 7 dias. É mentira. Essa pessoa simplesmente vai pegar o seu dinheiro, vai te bloquear e vai sumir. Porque ela está fazendo promessas que nem ela sabe. Por isso que comigo é tudo no tempo dos espíritos. É fé e paciência. Se não tem fé e paciência, não faça trabalho. Esqueça a pessoa, vá atrás de outra pessoa. Porque se você quer um trabalho bem feito, se você quer resultados positivos, você quer aquela pessoa de volta, você quer caminho, você quer dinheiro, você quer as coisas que ir para frente, então tenha fé e paciência. Porque os espíritos vão trabalhar. Agora, se você acha que vai acontecer da noite para o dia, assim como o sol nasce e assim como a noite vem, você vai cair do cavalo comigo. Porque comigo é fé e paciência. Muito axé, galerinha? Pero ela vai me 평isamente. E aí E aí E aí